Bom, vamos começar com esse Maquifala e esse vídeo foi ideia da minha irmã Priscila, porque ela tá vendo aí o rebuliço desses últimos dias da minha vida, esse fevereiro todo dia, e aí ela falou assim, grava um vídeo de Maquifala e tal, e esse vídeo, gente, tá quase indo em tempo real pra vocês, porque eu fiquei sem energia, sem internet, ontem foi uma loucura pra mim chegar em casa, porque choveu muito, quase que eu não chego em casa, e aí pra completar eu cheguei em casa, não tinha água, não tinha energia, tive que tomar banho de carequinha, ou seja, foi, olha, foi o dia ontem, então esse vídeo vai quase em tempo real pra vocês, graças a Deus eu já tô em casa, tomei meu banho, lavei meu cabelo, já tô cheirosinha, e vim gravar esse vídeo pra vocês. Então eu vou começar a maquiar aqui e a gente vai conversando, batendo papo, né? Eu vou usar meu espelhinho dessa paleta, porque o meu espelho quebrou, meu espelho que caiu no chão e quebrou, e eu vou usar um espelhinho, vai ficar meio ruim de se maquiar com ele, mas vamos lá. Ah, deixa eu mostrar os produtinhos que eu vou usar, né? Vou usar o BB Cream na cor média, eu tô usando na cor média por causa que eu tô mais bronzeada, por enquanto, porque eu já tô desbotando, já tenho que ir pra praia de novo, mas tá complicado, né? E pra praia agora, tem que trabalhar, né? Então eu vou usar ele e eu vou aplicar direto no rosto. Será que eu vou pôr o espelhinho aqui, vocês vão ver? Bom, vou aplicar assim, direto no rosto. E eu comprei umas coisinhas novas, algumas coisinhas só. Eu já mostro pra vocês. E aí, pra espalhar, eu vou usar esse pincel aqui, cadê? Esse pincelzinho aqui que eu comprei, pra carregar na necessaire, mas aí eu tô usando ele porque eu tô gostando. É um kabuki da marca Viki, CR011, eu paguei nele, acho que foi 10 reais. Ele é um kabuki bem pequenininho e ele é bem legal pra espalhar a base. Então eu vou usar ele. E vou espalhar tanto isso aqui. Gente, desculpa se tiver algum barulho, porque é tarde de dia ainda. Então não tem pássaro passando, tem gente passando. Então pode ser que fique algum barulhinho aí no fundo, tá? Então, vamos começar. Gente, preciso fazer minha sobrancelha. Que tá horrorosa. E ainda por cima, gente, sem contar que hoje já acordei com uma espinha na cara. Pra completar o dia de ontem. Gente, ontem, vou contar pra vocês resumidamente, tá? Não vou entrar em detalhes. Por quê? Por que que eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu ontem? Primeiro porque minha mãe me avisou. E eu não quis ouvir minha mãe. Minha mãe falou assim... Eu tava na casa da minha mãe e ela falou assim, não vai embora. E assim, ela mora em São Paulo e eu moro em Suzano. Ela mora na Zona Leste. E eu moro em Suzano. E era... E eu passei o dia lá ontem com a minha irmã. E aí ela pegou... Já era mais ou menos umas 7 horas da noite. E eu falei, mãe, eu vou embora. Tem que ir embora, tal. Ela falou, não fica aqui, dorme aqui, fica comigo, não vai embora. Perigoso. E assim, não tava nem com sinal de chuva. Não tinha sinal de chuva. De que ia chover. Aí, eu falei, mãe, eu tenho que ir embora. Eu tenho que fazer minhas coisas do canal. Tenho que gravar vídeo, eu tenho que ir embora. Aí ela, não, não. Dorme aqui, amanhã cedo você vai. Aí eu falei, não, não e não, eu vou embora. Né? Esse já comeu, meu erro já começou aí. Que eu não ouvi minha mãe. Minha mãe tava falando, fica, fica, fica. E eu falei, não, vou embora. Aí, fui, peguei o carro e fui embora. Quando eu peguei a Rádio Leste, já começou os pingos de chuva. Aqueles pinguinhos. Eu falei, só o que me faltava, né? Aí começou a chover. Só que assim, começou a chover muito forte. Tipo, muito forte mesmo. Não dava pra enxergar nada. Aí, o que eu pensei? Eu falei, vou parar num posto de gasolina, né? Só que até chegar no posto de gasolina. Até eu achar um posto de gasolina pra parar. Eu peguei moto em plural. E aí, eu falei assim, não, vou achar um posto. E eu fui bem devagarzinho, dirigindo. Aquela temporada, não dava pra ver nada. Gente, é horrível. É a pior experiência do mundo. E aí, quando eu cheguei no posto. A chuva parou. Aí eu falei, não, não acredito. Aí eu falei, não, ótimo, né? Porque eu não vou ter que parar. E aí, o que eu fiz? Fui embora. Só que aí, gente, tinha caído um temporal. Caiu a árvore. Caiu, deu enchente em vários lugares. E aí, ficou vários lugares interditados. E eu não conseguia chegar em casa. Mas, como Deus é maravilhoso. Eu tava com o Waze, né? Só de lembrar. Eu tava com o Waze. O Waze que foi meu salvador. Ele foi me cortando por vários caminhos. Aí, graças a Deus, consegui chegar em casa. Isso pra resumir, tá? Tô resumindo a história. Pra vocês terem uma noção. Deixa eu molhar minha esponjinha. Gente, tá calor, hein? Aí, cheguei em casa. Cheguei em casa, não tinha força. Né? Não tinha força, eu moro em prédio. E quando acaba a força, eles desligam a água, assim. Pra ajudar. Pra ajudar, gente, sabe? Aí, eu falei, e agora, meu Deus? E agora? Como que eu vou tomar banho? Aí, como que eu tomei banho? Vocês estão perguntando, né? Como que eu tomei banho? Porque não tinha água. Não tinha força. Porque, assim, se não tem força, a gente tá uma banho gelada. E quando não tem água, não tem força. Como que tá uma banho? E eu precisava tomar banho. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei água da geladeira, de garrafas da geladeira. E aí, como que tava calor, eu nem esquentei. Eu peguei e tomei banho com essa água. Ai, gente, me contem se vocês já passaram por isso. Aí, como tava sem energia, não tinha como fazer nada. Até o 3G, até o sinal do celular não tava pegando. Aí, eu peguei e fui dormir. Falei assim, vou dormir porque não tem o que fazer, né? E foi isso, resumindo o dia de ontem. Ah, gente, eu não mostrei o corretivo. Eu usei esse aqui, ó, que eu comprei da Ruby Rose. Eu acho que mudou o nome, mas é a mesma coisa. Não sei pronunciar esse nome. Mas é aquele Naked, sabe? Da Ruby Rose. Eu comprei. Esse aqui tá o nome de Flawless. Gente, eu sou muito péssima no inglês. Flawless Collection. Tá? Mas eu acho que é a mesma coisa do Naked. Da Ruby Rose. Então, eu comprei ele. Já tô mostrando minhas comprias, né? Comprei aquele pincelzinho, aquele corretivo. Então, vamos lá. Nossa, gente, minha sobrancelha tá um caos. Tá a coisa mais horrorosa do mundo. Então, vamos lá. Foi isso que aconteceu, por isso que o vídeo atrasou. Tá? Vocês já estão sabendo porque que atrasou o vídeo. Aí, hoje eu tive que, né, lavar o cabelo e tudo. Como eu vou gravar mais vídeos, eu tive que lavar o cabelo, fiz hidratação e tudo. Né? Já escovei e aí já vim gravar esse vídeo pra vocês. E hoje tem que ter vídeo, né? Que nós estamos no fevereiro todo dia. Então, não pode faltar. Deixa eu ver o que eu vou fazer no meu olho, porque eu vou gravar vídeo, mais vídeos. Tem que pensar. Ah, eu comprei uma paleta nova. Essa pra vocês. Tô gostando bastante dela. Essa aqui, ó. Pocket Nude, da Louis Ancy. Ela tem cores... Duas cores... Três cores foscas e o resto é tudo brilhante. Achei linda ela. Eu paguei, acho que, 14 reais nela, se eu não me engano. E vem alguma coisa... Acho que é um corretivinho aqui, ó. Que tá tampadinho. Eu não usei ainda. Pra passar assim na pálpebra, né? Pra fixar. Ai, gente. Tá muito calor. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer no olho. Vou passar um... Vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Pra esfumar o côncavo. E aí eu tô me virando aqui no banheiro sem espelho. Com esse espelhinho aqui, ó. E, gente, eu tô gravando no banheiro. Porque a iluminação aqui é muito melhor. Porque eu tenho as iluminações de cima, né? Esse potezinho e tem a luz do banheiro. Então fica bem melhor pra vocês enxergar. Então eu faço mó gambiarra no banheiro pra gravar pra vocês. Eu acho que fica melhor do que o softbox fluorescente, sabe? Que eu acho que, não sei, estoura muito. A gente não é profissional em iluminação, né? E acaba não ficando perfeita a iluminação. Do jeito que eu queria. Ó, tô esfumando o meu côncavo. É um marrom bem clarinho. Só pra fazer uma profundidade aqui nele. Então vamos falar sobre fevereiro todo dia. Quero saber o que vocês acharam. Então, gente, eu vou... Foi bem intenso esse fevereiro todo dia. Faltam mais dois vídeos. Na verdade, falta mais um vídeo. E o último provavelmente vai ser um especial que eu vou preparar pra vocês. Então depois de amanhã vai ser o último vídeo do canal. Do mês de fevereiro, né? Claro que mês de março vai ter bastante vídeo. Mas de fevereiro vai ser o último vídeo do especial. E provavelmente vai ser um especial pra vocês, tá? Não vai ser nada de... Não vai ser nenhum tema específico. Vai ser algum especial, tá? É... Deixa eu ver agora. Eu vou passar... Hum, vamos ver. Eu vou passar esse marronzinho, ó. Meio dourado. Vou pegar com o dedo mesmo. Pra passar. Então, gente. É... Eu vou me programar? Não prometo, tá? Vou me programar pra fazer veda pra vocês, tá bom? Eu vou ter só um mês pra me programar. Então eu não sei se vai ter. Mas eu quero muito fazer. E... Tenho tanto vídeo pra gravar pra vocês. Vocês não tem ideia. Tanta resenha. Eu comprei máscaras novas. Tô testando máscaras novas. Ai, tô suando já. Passei o certo. Passei. Ai, essa sombra é linda, gente. Muito linda. Vocês não tem noção. Eu amei essa paleta. E tão baratinha, né? Então, gente. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. É difícil o Maqui fala. Porque você que tá concentrada aqui, não sabe mais o que vai falar. Deixa eu ver o que mais. Bom, voltando ao assunto de ontem, que eu falei pra vocês, quando eu ouvi minha mãe. Na verdade, eu queria até dar ênfase a isso. Porque eu já tenho 29 anos. E eu queria falar pra vocês que, independente da idade, a gente sempre acha que sabe de tudo. Que a gente sabe mais do que a nossa mãe. Lógico que eu não contei com detalhes o que aconteceu, né? Nem vou contar aqui no vídeo, porque senão ela vai me xingar. Vou aplicar esse pozinho da Playboy, porque eu tô esquecendo de mostrar as coisas. Com o pincel da Playboy também. Hoje, eu falo assim, ai, se eu tivesse ouvido minha mãe. Quando eu era mais nova, né? Minha mãe sempre tinha razão. Minha mãe sempre teve razão. Mas a gente cresce e não muda. Porque minha mãe falou, não vai, não vai, não vai. Eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou. Tá vendo? Olha no que deu. Aí eu falei pra ela, mãe, se eu tivesse te ouvido, te escutado. A gente sempre acha que é dona da razão, né? Que a gente tá com razão das coisas. E na verdade, não é bem assim, né? A mãe sempre tem razão. Então, gente, já é uma lição aí, já tô passando pra vocês. Quando a mãe de vocês falarem, ouçam. Ouçam. Ou avó, ou sei lá, se você não mora com a sua mãe, não sei. A sua avó é sua mãe? Sua segunda mãe? Ouça, tia. Quando elas falarem, ouça. Você falar assim, não vai, não faz. E acontece. Aí você fala assim, não, eu vou, não vai dar nada. Então tem que ouvir, gente. A gente sabe que tem que ouvir, mas a gente... Ai, a gente faz cada coisa, né? Bom, ah! Gente, eu tô esquecendo de falar, pelo amor de Deus. Ó, eu tô usando... Sabe essa paletinha aqui da... Luizance, de sombras? Então, eu tô usando essas cores aqui, ó, maiores, pra fazer contorno. Eu tô gostando desse tom aqui. Eu misturo esse com esse, que esse é mais acinzentado e esse deixa mais bronzeado, esse aqui. E aí eu me passo um primeiro e depois passo o outro. Porque esse pincel aqui, ó, que é o que eu mais gosto pra aplicar. É um pincel de iluminador da Playboy. É, vamos lá. Aí eu vou fazer um contorninho no nariz, porque eu gosto de fazer quando eu vou gravar vídeo. Ai, mas assim, bem de leve. Porque eu tô com medo de ficar com o nariz assim, sabe? No vídeo fica assim, ó. Parece que o nariz tá entupido. Sei lá. Aí eu pego esse bem clarinho, assim, esse marrom bem clarinho, com esse pincel de esfumar da Macrelan. Ele é chanfradinho. Aí eu pego um pouquinho desse marrom e faço aqui, ó. Quase que ele não aparece, né? Vai na câmera. Não sei se dá pra vocês verem já a diferença. Um pouquinho que você passa, já dá diferença. E eu gosto de passar aqui também, porque o meu nariz é de batatinha. E aí dá uma afinada, eu acho. Não sei. Não sei. Mas é isso. Você vê, eu tava fazendo o olho, fui pra pele, voltei, vou voltar pro olho. Que loucura. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Quero passar delineador. Então o que que eu vou fazer? Eu vou passar delineador. Vou pausar pra passar o delineador, porque não vai ter como eu passar com uma mão só. Eu não consigo. Deixa eu ver. Não, eu não vou conseguir. Vou pausar pra passar delineador. E esse aqui... Gente, essa criança gritando. Vou passar esse aqui da Loisance, que eu paguei 9 reais. Ele é muito maravilhoso. É uma caneta delineadora, gente. É muito bom mesmo. Muito bom, muito pigmentado. Recomendo aí pra vocês. Aí eu comprei essa daqui também. Vou passar e já volto, tá? Pronto. Passei o delineador. Gente, eu tô morrendo de calor. Se vocês não tem ideia, eu tô derretendo aqui. Ó, eu passei o delineador e ele é muito maravilhoso. Só que eu tô... Eu perdi... Eu fiquei um tempo sem usar delineador e eu perdi a prática. E delineado é uma coisa assim que você tem que fazer toda hora. Você ficar toda hora passando, sabe? Vou fazer uma maquiagem assim mais básica hoje. Agora eu vou passar a máscara de cílios. Essa aqui da Avut. Bombástica e volume. Que ela é muito boa. Muito boa mesmo. Tá complicado desde o começo do ano, né? Tanta coisa acontecendo. Só Deus mesmo, né? Pra guardar, gente. Nossa, ontem eu fiquei com muito medo. Já tinha acontecido assim comigo de eu pegar chuva. Mas não sozinha, sabe? Das outras vezes. Uma vez eu peguei com a minha irmã. De noite. E eu sei... Não, parece que é uma coisa. É sempre comigo que acontece isso. Uma vez eu tava com a minha irmã. Voltando de Guarulhos pra São Paulo. E eu peguei um temporal que eu não via nada. Só que assim, quando você tá com alguém, você se sente mais seguro. Sei lá, né? Companhia. E da última vez. E uma outra vez. Foi com a minha mãe. Eu levei minha mãe no hospital de madrugada. E na volta. Eu peguei o temporal de novo. Ou seja, pessoas não andem comigo de carro. Não andem. Porque eu chamo chuva. Aí... Só que eu tava com a minha mãe. Com o meu tio. Com a minha tia. Então eu não fiquei com tanto medo, né? E... Então assim, gente. Não andem comigo de carro. E dessa vez eu tava sozinha. E o telefone não funcionava. E eu tava usando o Waze também. Assim, o 3G toda hora ficava oscilando. E eu tava usando o Waze. E aí se eu ligasse pra alguém, ia atrapalhar. Né? E aí eu acabei ficando eu e Deus. E eu ficava lá, batendo papo com Deus. Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus, por favor. Eu preciso chegar em casa viva. Pelo menos, né? Pelo menos eu tenho que chegar em casa viva. Ai, gente. É demais, né? Acontece cada coisa. Mas é pra gente aprender, né? Tudo aprendizado. Ai. Hoje já é um novo dia. Bola pra frente. Vamos seguir em frente. Gravar vídeo. E fazer o que tu tiver que fazer, né? Ai, gente. Bom, apliquei a máscara de cílios. Ai, eu vou aplicar meu lápis novo, preto. Que finalmente eu comprei o lápis preto, gente. Vocês não estão aguentando mais ver aquele cotoquinho meu, né? Comprei esse aqui da Louis Anse. Gente, ele é muito bom, muito bom. Eu paguei 5 reais nele. Ele é mais grosso, mas olha a pigmentação dele, ó. Vou riscar aqui. Olha isso. Ele é muito pigmentado. Sério. Fiquei impressionada com ele. 5 conto. 5 pilas. Vou passar aqui na linha d'água. Tem que até tomar cuidado com ele. Tá. Passei lápis. Deixa eu ver agora. Ah, agora eu vou passar. Gente, vou passar um blush. Comprei um blushzinho novo também. Da Ruby Rose. Esse aqui é o rosinha. Achei... Gostei bastante. Sabe por que eu comprei essa cor? Vou até mostrar pra vocês. Pra ver se dá pra vocês verem. Eu tenho uma paleta de sombra da Belly Angel. E eu usava... Deixa eu ver se consigo abrir aqui. E eu usava esse rosinha aqui, ó. Esse segundo rosinha. Como blush. E aí eu achei um da mesma cor. Da mesma cor. É a cor B27. Da Ruby Rose. E eu paguei. Deixa eu lembrar. Acho que foi 12 reais nesse blush. Acho que nem foi tudo isso. Não foi 12 não. Acho que foi 8. E tem um cheirinho bom. Aí eu vou usar esse pincelzinho aqui da... Da Playboy. E aí eu aplico aqui assim. Bem... Ele é bem... Como você fala? Bem suave, sabe? Ele não é muito pigmentado. Era o que eu queria. Vou aplicar aqui. Vou aplicar o iluminador. Tô mostrando todas as minhas comprinhas pra vocês. Vou aplicar o iluminador. Esse aqui vocês já conhecem. Cadê meu pensamento? Esse aqui é o da Belly Angel. Na cor B035. E aí eu comprei esse pincel de vassourinha. Que é o... W108 da Macrylan. Aí você pega assim, ó. E passa aqui. Muito bom esse pincel, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha o barulho que tá, né? Bom, agora... Deixa eu ver o que falta mais. Batom. Comprei esse batom aqui, gente. Da Ruby Rose. Que é sensacional. Muito bom. Ele vem um batom em bala. Olha, eu amassei. Poxa, desastrado, ó. Ele vem um batom em bala. Que tem um cheiro muito bom. Ai, eu amassei meu esmalte. O meu esmalte. Amassei meu batom. E ele vem com batom líquido mate também. E é um batom 2 em 1. Tudo da mesma cor. E tem um cheiro muito bom. E esse aqui é na cor. Na cor, na cor. É 286. Aí, o que que eu faço? Eu aplico o batom em bala primeiro. Que agora ele tá amassado. Olha, gente. Os vizinhos tudo cantando nessa hora. Olha. Gente. Ixi, agora ligaram a chuveira. É, morar em prédio é assim, gente. Mas eu gosto. Gente, olha essa criança. Aí eu aplico o batom em bala. E depois o líquido mate. Que aí ele dura mais. Pode ser o contrário também. Se aplicar o mate por baixo, ele por cima. Mas eu gosto assim. Que ele dá uma hidratada, sabe? Gente, deixem sugestões de vídeos. Pro mês que vem, tá? Porque eu tenho bastante ideias. Mas eu quero que eu saiba de vocês. O que que vocês querem ver aqui no canal. Bom, gente. Terminei aqui minha maquiagem. E eu queria... Gente, eu tô suando. Eu queria agradecer a todas vocês. Pelo carinho que eu tenho recebido de vocês. Os comentários. Vocês são muito maravilhosas. E é difícil eu conseguir transmitir assim. O que eu sinto por vocês. Mas... É... Ai, é inexplicável. É inexplicável o carinho que eu sinto por vocês. E faz com que eu continue, sabe? Vocês me dão forças pra continuar. Eu recebo muitos comentários de vocês. Assim, pra mim não parar. Pra mim sempre continuar. Porque vocês amam. Porque vocês gostam. Então eu fico muito feliz. E fico muito mais feliz pra gravar também pra vocês. Então me deixem sugestões de vídeos. Do que vocês querem ver aqui no mês que vem. No mês de março. Tá? É... E eu prometo fazer tudo com muito carinho pra vocês. Bom, gente. Então eu vou ficando pra aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um vídeo assim. Mais descontraído. Sabe? Pra mim dar uma desabafada aqui por aqui. Comenta bastante nesse vídeo. Que provavelmente eu vou estar online. Respondendo todas vocês. Tá? Comenta aqui. Porque esse vídeo vai quase em tempo real pra vocês. Tá bom? Então comenta aqui bastante. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.